E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomver aqui no canal 3Luz, hoje pra mais um vídeo de regras. Se já é inscrito no canal, muito obrigado, não esquece de deixar o like no vídeo que é bem importante pra nós. Se não é inscrito, muito bem-vindo, se inscreve pra ficar acompanhando todo o nosso conteúdo e também nossas redes sociais aí que estão na descrição desse vídeo. E hoje eu vou falar desse jogo que é o Peaky Blinders Big Man Domain, da Bucaneiros Jogos, do Marcos Macri. Marcos Macri, um designer nacional que já lançou grandes jogos como Jester, Grand Circo, Chaparral, entre outros. E ele e a Bucaneiros, junto com a Bucaneiros, criaram esse jogo baseado na série Peaky Blinders, uma série muito famosa, disponível em streaming. Nesse jogo nós somos então uma das gangues na cidade de Big Man e nós vamos ter que ampliar o nosso domínio, ampliar nossos territórios na cidade, ativando os ícones de negócio e comprando as cartas de negócio para poder fazer a ação de lucro e ganhar dinheiro. Além disso, nós vamos conquistando pubs, nós podem vir policiais corruptos que nós vamos ter que dar uma subornada neles e a gente vai perder parte do lucro. Os pubs aumentam o nosso lucro. Então é aquele jogo em que tu tem que saber, bem, comprar as cartas corretas para ativar os símbolos corretos, porque vocês vão ver que os símbolos são ativados quando tem uma outra carta juntando nele, e aí grudada nele, na lateral da carta, e aí ele está ativo. Quando tu fizer a ação de lucro ali, de pedir lucro, aí tu vai receber daqueles símbolos ativados. Então tem ali o quebra-cabeça de saber bem onde colocar para receber os pubs no momento certo. O jogo tem um modo solo, que eu não vou falar nesse vídeo, né, vou deixar talvez para a oportunidade, mas é um jogo que toma bastante raro, e aqui estou pensando como gravar esse modo solo. Também tem uma avaliação que eu vou falar no fim, que é uma avaliação que dá, assim, aquele take that, aquele ataque no amiguinho a mais no jogo. Então, um jogo aí. Não é regras muito complicadas, mas tem ali uma dinâmica de dominar bem, fazer a tua maquininha do jogo funcionar para tu ter o maior lucro ali, e no final, quem tiver a maior quantidade de pontos ali, domina na cidade, é o vencedor. Então vamos lá, vamos conhecer o Peak Blinders aí da Bucaneiro Jogos. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então, pessoal, vamos lá para a regra do Peak Blinders. Eu vou explicar aqui o setup para 3, 4, 5 jogadores, e depois, no final, eu explico o que muda num jogo de dois jogadores, certo? Então vamos começar pelo setup do jogo, depois eu explico a ideia geral e as ações e assim por diante. Setup do jogo. A primeira coisa que tu vai fazer é pegar essas cartas, que são as cartas de território, existe a nível 1 e nível 2, tu vai embaralhar e vai abrir 4 de cartas de cada uma. A quantidade delas varia de acordo com os jogadores. Se tu jogar com 5, tu vai usar, obviamente, 21 de cada, que são o total de cartas. E aí, 4 jogadores tu usa 18, aqui eu fiz para 3 jogadores tu usa 15, e para 2 jogadores tu usa apenas 12 de cada uma dessas cartas e abre aqui. Depois disso, nós vamos para as cartas de negócio, que funcionam como? As cartas de negócio, tu vai botar nas pilhas, nas 6 pilhas, a quantidade de cartas igual ao número de jogadores, então eu botei 3 em cada, e depois tu escolhe 3 delas aleatoriamente para tirar uma. Eu tirei dessas 3 aqui, então nessas 3 pilhas tem, por exemplo, só 2 cartas desses tipos e desses 3 tipos de negócio aqui. Depois nós vamos organizar os pubs, existem 2 tipos de pubs, que são os pubs normais, que são esses aqui, e os pubs extras. Os pubs extras, tu vai pegar 1 para cada jogador, e vai deixar uma reserva aqui, próximo da área de jogo. Os pubs normais, tu vai pegar uma quantidade de acordo com o número de jogadores. 5 jogadores são 18, 4 jogadores são 15, aqui que são 3 jogadores são 12, e para 12, 2 jogadores seriam apenas 9. E tu vai dividir em 3 grupos, com a quantidade igual de cartas. Como são 12, nós dividimos em 3 grupos de 4. Aí tu vai colocar os marcadores de conflito aqui, entre esses grupos, e depois a direita do último. Tu também vai botar 2 desses marcadores do lado da pilha de negócios aqui, e um próximo a essas pilhas aqui, que são as fileiras de cartas de território. Daqui a pouco eu vou explicar como é que funcionam esses marcadores de confronto. Tu também vai embaralhar aqui, as cartas de personagens, e também vai fazer uma pilha de estoque de cartas de gangster. Elas têm dois lados, onde um lado significa um gangster, e o outro lado significa dois gangsters. Então, cada jogador vai receber o quê? Cada jogador vai escolher uma gangue, então eu estou jogando aqui chineses, italianos, e os pick blinders. Toda gangue tem uma habilidade especial, não vou entrar no detalhe delas, tem no manual ali bem explicado, mas algumas tem habilidades que só podem usar algumas vezes durante o jogo. Por exemplo, no pick blinders, eles podem usar uma carta extra de personagem duas vezes ao jogo. Então, eles ganham dois desses marcadores, para lembrar que ele pode fazer isso duas vezes no jogo. Quando ele fizer isso, ele descarta. Já os chineses, não. A habilidade deles é passiva. Eles ganham desconto na compra dos negócios. O primeiro é de graça, e depois todos têm um desconto de cinco. Então, ele não precisa do marcador, mas ele tem essa habilidade permanente. Então, eles vão escolher sua gangue, vão colocar na área de jogo, vão ganhar 25 libras, vão ganhar uma carta de gangster, e vão sacar três cartas de personagem do deck de personagem, que vai ser a mão inicial dele. Também é interessante deixar aqui, perto de todos os jogadores, as moedas. Esse aqui são os fundos de reservas, isso aqui é uma ficha para uma variação do jogo, que eu vou explicar mais adiante. E as cartas de resumo, tanto dos confrontos, que é essa daqui, que vai explicar como é que eles funcionam, para lembrar, e essa aqui, que é uma carta de ajuda, que também pode ser consultada pelos jogadores, ajuda bastante. Uma das últimas coisas do setup são essas cartas aqui, são as cartas de conquista que tem. Existem dois tipos de cartas de conquista. As que tem um 10 aqui embaixo, que é os pontos de vitória, essa simbologia, e as que tem um 7. Cada jogador vai pegar uma dessas, ou seja, uma de cada pilha, vai analisar as cartas, e vai escolher qual ele quer usar no jogo. Se ele fizer essa carta, de acordo com como está o diagrama aqui, no final do jogo ele ganha a pontuação. É recomendado que na medida das partidas, se use com o 7. Vou dar um exemplo aqui, para ver como é que funciona essa carta. Esse símbolo aqui, é o seu território inicial, então, por exemplo, essa carta tem que ter um território inicial, um território 1 ou 2, uma carta de negócio, outro território, e depois um pub. Se tu tiver essa configuração, obviamente tu vai ter outras coisas em volta, mas se tu tiver essa configuração, tu ganha essa pontuação no final do jogo. Então, os jogadores escolhem sua carta, e deixam ela escondida, até o final do jogo. Então, cada jogador vai ter, uma dessas cartas consigo. E por fim, o que a gente faz, é escolher o primeiro jogador. O manual indica, aquele que assistiu por último, um episódio do Peek Blinders. Eu botei aqui então, os próprios Peek Blinders, como primeiro jogador. Então, agora a gente já está prontinho, para começar o jogo. Bom, então durante o jogo, os jogadores vão expandir os seus territórios, vão comprar novos negócios, e vão obter lucro desses negócios, basicamente. Então, na sua vez, o jogador vai poder fazer, duas ações principais, e até duas ações livres ainda. Dessas duas ações principais, existem três possibilidades. Tudo isso está aqui na carta resumo. Quais são as ações? É, adquirir um território, adquirir um negócio, ou obter um lucro. Essas são as três principais, tu pode fazer duas, inclusive tu pode repetir, uma delas mais de uma vez. Vamos começar, então, com a ação de expandir território. Como é que ela funciona? O jogador vai poder adquirir uma carta de território de qualquer uma das linhas, e alocar no seu espaço. Agora, vamos olhar um pouquinho aqui, como é que funcionam essas cartas de território. Elas podem ter ícones nos cantos, e no meio também. Uma coisa interessante, o ícone de fundo vermelho, aqui que fica em cima, é o custo da carta. Então, por exemplo, essa custa um gangster, esta custa 10 dinheiros, essa aqui custa 2 gangsters, essa aqui custa 20 dinheiros. No canto superior direito, quando tem um ícone, é o pré-requisito. Então, por exemplo, para comprar essa carta, eu tenho que ter um policial corrupto, que é esse simbolozinho que pode aparecer no canto esquerdo inferior da carta. Essa, por exemplo, eu tenho que ter dois ícones ativos, dois negócios ativos, que eu já vou explicar. Esses ícones que ficam no meio, aqui das laterais, dos lados da carta, são os ícones de negócio, né? Pode ver que a carta, normalmente, tem dois desses ícones aqui. No canto inferior esquerdo, pode ser um ganho imediato, quando é fundo verde, é ganho imediato. E quando for um fundo verde também, então aqui tu pode ganhar, por exemplo, dinheiro, aqui tu ganha um gangster, isso aqui tu ganha um policial corrupto, que vai influenciar na hora do teu lucro aqui, mas também pode ser pré-requisito. E para outras cartas. E no canto inferior direito, é os pontos de vitória que essa carta dão no final do jogo, certo? Então, só para mostrar essa iconografia de pré-requisito aqui também, para não deixar batido, tu precisa ter o quê? Dois negócios, e aqui tu precisa ter três negócios para poder adquirir essas cartas aqui, que são cartas mais valiosas, por exemplo. Muito bem, então o que o jogador faz? Ele paga o custo, vão dizer que esse jogador aqui vai comprar essa carta, vão dizer que o italiano vai comprar essa carta, ele vai descartar, ele tem só um gangster, ele vai descartar ele, vai pegar essa carta e vai alocar aqui como? Perpendicularmente ao seu território inicial. Depois, as próximas cartas sem sempre encaixar perpendicular, nunca na diagonal a uma carta, ou pelo menos uma carta já existente, pode ser mais de uma. Então, quando tu encaixa, e por exemplo, essa carta inicial aqui tem esse símbolo verdinho, imediatamente tu escolhe, tu ganha cinco dinheiros ou um gangster, ou tu pode encaixar em qualquer lado. Importante, quando um desses ícones de negócio está com uma carta adjacente, ele está ativo. Então, nesse exemplo, esses dois ícones estariam ativos. Se eu botar sim, só esse ícone aqui está ativo, porque ele está no lateral de uma carta. Então, tu pode ir movimentando e colocando esses ícones. Uma coisa bem importante, as cartas nunca podem ser rotacionadas no jogo. Elas sempre são colocadas na posição delas normal. Então, aqui, qualquer carta que a gente falar aqui nunca pode ser rotacionada. Então, por exemplo, esse jogador poderia botar aqui para já ter dois ícones de negócios ativos. e se esse conceito de negócio ativo é muito importante. Então, vamos dizer que ele comprou aqui, pagou lá, ele pagou um gangster, depois ele gasta mais dez e ele quer comprar mais um negócio, ele compra esse negócio e coloca aqui. Ele fez duas ações e isso aqui é reposto após o final do turno dele, não é imediatamente. Depois que ele terminou o turno, tu vai lá e repõe as cartas aqui de território. Uma coisa bem importante, tá, pessoal? Toda iconografia do jogo tem aqui uma lembrante atrás do manual, tá? Que eu não vou explicar todas elas aqui, mas se for quando tiver dúvida é só ir lá atrás do manual e dar uma consultada. Pessoal, a segunda ação possível é comprar um negócio. Como é que tu faz para comprar um negócio? Muito parecido com comprar um território, mas tu vai pagar o custo. Qual é o custo do negócio? O primeiro negócio custa dez, o segundo que tu comprar vinte, o terceiro trinta e assim por diante até que tu compra o sexto negócio que vai custar sessenta se tu conseguir isso. Importante, tu nunca pode ter dois do mesmo negócio, tu só pode ter um de cada. Se acabar uma pilha, aquele negócio não pode mais ser comprado, certo? Então vamos dizer que, de novo, é a vez dos italianos, na vez dele ele quer fazer uma ação, ele vai gastar dez para comprar o seu primeiro negócio e vamos comprar que ele vai comprar aqui as docas, negócio nas docas e ele vai encaixar de novo. Onde é que ele pode encaixar? Em qualquer lugar que seja adjacente a uma carta. então, por exemplo, ele poderia encaixar aqui se ele quisesse, ele poderia encaixar aqui. Então vamos dizer que ele encaixa aqui. Então essa é a simples assim, ação de comprar negócio. A terceira ação entre as duas possíveis que o jogador pode fazer na sua vez é o quê? É receber lucro de um negócio. Então como é que funciona? Tu vai pegar a carta do negócio que tu quer receber lucro e vai virar ela. Quando tu faz isso, tu vai contar quantos ícones ativos tu tem daquele negócio. Então, por exemplo, ele tem apenas esse navio aqui, então ele tem um ícone ativo e ele recebe 10 por cada um deles. Uma coisa importante, se essa carta tivesse aqui, esse ícone não estaria ativo. Então ele não teria nenhum ícone ativo de negócio. Mas um negócio sempre gera pelo menos 5 de lucro. Então nesse caso ele ganharia 5, nesse caso aqui ele ganharia 10. Obviamente, se ele tivesse mais ícones de negócio do porto aqui, se ele tivesse assim ele teria mais um, aí ele já ganharia 20. Dando um exemplo aqui pra vocês. Modificadores. Alguma coisa que modifica. Se tu tiver esse íconezinho aqui, que é o ícone de policial corrúbito no seu espaço, o que que acontece? Tu perde 5 pra cada ícone desses. Em compensação, se tu tiver o pub, que eu já vou explicar como é que tu adquire um pub, cada pub que tu tem vai te dar 5 a mais. Então tu vai contar todos os pubs e vai dar 5 de dinheiro a mais por pub. Outra coisa importante, vamos supor que já na frente do jogo esse jogador tenha mais um negócio aqui. No momento que ele tem mais um negócio e ele ativar, ele vai ativar esse negócio, vai virar e vai desvirar um outro negócio que esteja inativo. Então sempre acontece isso. Se tu tem mais de um negócio, tu vira um e desvira um outro que esteja inativo durante a tua fase de ganhar lucros aqui. Bom, essa ação pode ser repetida, obviamente, se tu tiver 2 negócios pra ativar diferentes. Tu fez esse, agora tu poderia fazer esse aqui. Bom, e aí a gente chega nas ações livres. Existem 2 ações livres, tu pode fazer 2, 1 vez cada, no máximo. Então tu pode fazer cada vez, 1 vez, essas ações livres. Quais são delas? a primeira é o seguinte, é descartar um gangster, tu pode, se tiver um gangster na tua reserva, tu descarta para desvirar aqui, ativar um negócio, ou seja, um negócio que tu tinha usado, tu quer desvirar ele, tu gasta um gangster. Ou seja, isso permite que tu ative o mesmo negócio 2 vezes na mesma rodada. Tu ativa ele, tu vira aqui, gasta o gangster, desvira, segunda ação, tu vai lá e vira. Porque as ações livres tu pode fazer em qualquer momento. E a segunda ação livre que tu só pode fazer uma vez por jogo, por turno, desculpa, é o que? É jogar um personagem. Tu vai descartar a carta do personagem, vai fazer a ação dela e depois repõe tua mão. Então, por exemplo, se eu jogar esse personagem fora aqui, eu vou receber o que ele me dá e aí eu reponho minha mão para a próxima rodada. Lembrando, tu só pode fazer isso uma vez por rodada. A não ser os pick blinders que podem duas vezes ao jogo fazer isso duas vezes. Eu recomendo bastante na primeira partida dar uma olhada na iconografia das cartas, dar uma estudada com todos os jogadores que nem sempre ela é muito clara, assim, sabe? O que que acontece. Então, dar uma olhada. Também no manual vem explicando o que que faz cada um dos personagens. Então, tu pode ir lá no manual ficou com dúvida, vai lá na paginazinha onde tem todos os personagens explicados e tira a dúvida do personagem. Estão todos lá numa listinha, que é essa listinha que está aqui. Nessa folha tu encontra todos eles, todas as explicações. Certo? Então, essa aí é a parte dos personagens. Então, a carta fica aqui sempre, três na mão, sempre repondo a sua mão. Algumas coisas importantes, né? Se a pilha acabar, tu reembaralha, né? O escarte e faz uma nova pilha de personagens. Outra coisa, se um jogador na sua vez ele não usou nenhuma carta de personagem, ele pode escartar uma, duas ou três e comprar novas cartas pra sua mão. Daqui a pouco ele tem personagens que não estão ajudando muito ele, ele pode escartar os três três e comprar novos três pra sua mão também pode ser feita essa ação, desde que ele não tenha jogado nenhum personagem naquela rodada. Bom, pessoal, e essas são as ações do jogo. Nós temos as ações principais, que são três, tu faz duas, e as ações livres que tu pode fazer uma vez cada durante a rodada. Muito bem, o que mais nós temos que falar sobre os pubs. Quando é que tu adquire um pub? Um pub, ele é adquirido quando tu completa em volta de um terreno, exceto já o terreno da gangue. Por exemplo, esse aqui, tá vendo que eu completei os três lados? Esse cara aqui não gera um terreno, um pub extra, né? Desculpa. O que que acontece? Os negócios também não geram essa questão do pub, é só os territórios. Então, o que que acontece? Quando tu colocar uma terceira carta ao lado de um território, vamos supor que esse jogador assim que coloca essa carta aqui, ou coloca um negócio aqui também, pode ser. Repara que este território aqui, ele foi cercado por três cartas. Imediatamente, tu vai pegar um pub. Aonde? Do conjunto mais à esquerda, então nesse conjunto aqui tu seria a primeira carta aqui, depois que acabar essa, passa pro próximo. Tu vai colocar o pub aqui, imediatamente tu recebe um bônus que tá aqui na carta de pub, que é o que? Dez dinheiros ou um gangster. Recebeu isso, vira a carta pra lembrar que toda vez que tu acionar um negócio, o pub te dá o que? Cinco a mais. É possível que numa mesma rodada, numa mesma ação, seja possível que tu pegue mais de um pub. Não tem problema, tu pode pegar mais de um pub dependendo da combinação de cartas aqui que tu fizer. Mas lembra, isso só acontece pra territórios. Pubs, negócios e a carta da gangue não ganham pub extra. E o pub tem que ser colocado pra fechar o quarto lado aqui do território. lembrem disso também. Muito bem, aí a gente chega nos confrontos. O que são os confrontos, pessoal? São essas fichinhas. Quando é que ocorrem os confrontos? Sempre que alguém pegar uma ficha dessas no final do seu turno, ao final da rodada vai acontecer o confronto. Ou seja, o confronto só chega quando o último jogador fizer o seu turno naquela rodada. Quando é que é possível pegar a ficha de confronto? Quando se esgota um dos conjuntos de pub, então vamos dizer que um jogador aqui pegou o terceiro pub, o quarto pub, na verdade, nesse caso, ele fica com a ficha na sua frente. Então, quando se esgotar o segundo também vai acontecer isso e quando se esgotar o terceiro também vai ser isso. Quando esgota uma pilha ou a segunda aqui das questões de negócio também ocorre um confronto. Então vamos dizer que esse jogador aqui já tinha gastado aqui, ele comprou o último negócio dessa aqui, então ele também pegou uma ficha de confronto nessa mesma rodada. E a última chance de acontecer de pegar uma ficha de confronto é quando acabar uma dessas pilhas aqui. Foi repor a carta aqui, colocou a última da pilha, o jogador que fez isso pega essa carta dessa ficha de confronto. Como é que funciona o confronto? Então, são esses três casos que a gente pode conseguir as fichas. A gente vai contar quantas fichas tem aqui. Na verdade é o seguinte, essa foi a primeira, essa foi a segunda. Então nós estamos no confronto da segunda ficha aqui. De acordo com essa tabela, a intensidade dele é 1. O próximo confronto, a intensidade mínima dele vai ser 3, porque vai ser a terceira ficha. Então tu não importa a quantidade, mas sim qual a ficha. Só tu contar, já foram duas aqui, a próxima é 3. Então, 4, 5, 6. Pode acontecer, por exemplo, na próxima de se pegar 3 fichas. Então a gente vai direto para o confronto de intensidade 5. O que acontece? Os jogadores que estão com as fichas de confronto são os atacantes. Então nesse caso, o único atacado seria o Peek Blinders. Se tivesse, por exemplo, só um jogador com ficha de confronto, ele seria o único atacante e os outros jogadores estariam se defendendo. Mas vamos simular esse caso aqui. O que acontece? O jogador que está se defendendo, para cada intensidade, ele tem que pagar ou um gangster ou um 10 de dinheiro. Então nesse caso, com uma intensidade 1, ou ele paga 10 ou ele descarta o gangster dele. Então o confronto acaba fazendo com que o jogador elimine valores. Por exemplo, se for um confronto de intensidade 3, aqui o sexto confronto, ele teria que descartar 3. Bom, ele teria que descartar 20 dinheiros mais o gangster. Se tu não tem para descartar, tu descarta tudo que tu pode e fica zerado. Então esse assim é o confronto. Lembra que ele é no fim da rodada, não no fim do turno do jogador. Outra coisa importante que pode acontecer é o seguinte, o jogador fica travado e ele pode pedir um fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Ele vai pegar essa ficha, essa ficha tem um 20 libras, ele ganha essas 20 libras, depois ele vira, essa ficha vai dar menos 4 pontos para a final do jogo. Mas ele só pode usar essa ficha se ele estiver travado, ou seja, realmente ele não tem o que fazer. Então se acontece isso, bom, aí ele pode pedir esse fundo de reserva. Então é raro de acontecer, mas existe essa questão aí do fundo de reserva. E os jogadores vão andando assim em ordem, em sentido horário, até que você dá o start de fim do jogo. Quando é que pode dar o start de fim do jogo? Tem duas possibilidades. Ou se compra a última carta de public, e aí é o start de fim do jogo, ou se compra a última carta aqui das pilhas de território. Uma coisa bem importante, quando acabar uma pilha de território, tu continua repondo com a outra pilha. Sempre vão ser 8 cartas abertas. Então vamos dizer que acabou essa pilha aqui e tu tem que repor uma carta. tu vai repor da pilha número 2. Certo? Então o que que acontece? Quando acabar a segunda pilha, também é o start de fim do jogo. Então ou acaba os pubs ou acaba a segunda pilha. Repôs, acabou a pilha, start fim do jogo. O que que se faz? Termina a rodada atual e se joga mais uma e aí a gente vai pra pontuação. Lembrando sempre, né, que como eu expliquei lá no início, tu também tem que ir pensando aqui na tua carta de conquista, né, se tu pode completar ela durante o jogo. Uma coisa interessante é o seguinte, nessas últimas rodadas aí que onde não vai ter mais pubs, se um jogador for receber um pub, ele pega desses pubs que são os pubs especiais, os pubs essas. A única coisa que muda desse pub pra esse é que ele tem essa borda em volta e que cada jogador só pode ter um desses durante o jogo. Então por mais que tu conquiste nessas últimas jogadas mais de um pub, tu só pode usar um, tu não pode usar dois desses pubs. E aí a gente vai pra pontuação final. Como é que funciona a pontuação final do jogo? Os territórios, eles têm essas pontuações aqui embaixo, então tu vai somar todos os pontos dos teus territórios. A quantidade de negócios, e aí a quantidade de negócios, tem uma tabelinha ali no manual, mas é o seguinte, tu vai contar quantos negócios tu tem, soma um e eleva ao quadrado. Como assim? Se tu tem dois negócios, dois mais um é três, três ao quadrado, nove pontos. Essa pontuação também tá aqui, nessa carta de resumo. Olha só, o quatro é 25 pontos, então é quatro mais um, cinco, eleva ao quadrado, 25. Então tem essa tabelinha pra lembrar, tu em seis territórios, por exemplo, te daria 49 pontos. Então essa aqui é a pontuação de territórios, não, de negócios, falei errado. Os jogadores vão revelar também suas cartas de conquista e vão ver se completou, ganha a pontuação, que pode ser dez ou sete pontos da carta de conquista. E também, pega o dinheiro final, cada dez em dinheiro vale um ponto e cada gangster que tu tem também vale um ponto. Ah, uma coisa que eu não comentei na carta de gangster é que tu pode virar ela pra, por exemplo, esse lado significa que tu tem dois gangsters, né? Então, ao invés de tu comprar uma carta pra ganhar um gangster a mais, por exemplo, tu só vira ela e depois que tu gastar, tu desvira. Também se desconta alguém que tenha usado os fundos aqui de reserva desconta os quatro pontos e aquele que tiver mais pontos é o vencedor, tá? Se der empate, o jogador que tiver mais cartas do seu vitório é o vencedor e se tiver empate ainda, quem tiver mais dinheiro é o vencedor. Então, com isso aí, vocês conseguem jogar três, quatro ou cinco. Dois jogadores muda bem pouca coisa que eu vou explicar agora como é que funciona. O que muda pra dois jogadores? A regra é a mesma, só muda duas coisas o setup. Tu vai ter só duas cartas pro pilha de território, então tu bota duas de cada, uma pra cada jogador e também tu não vai usar as fichas de confronto. Essas fichas aqui não entram no setup, ou seja, pra dois jogadores não funcionam elas. O jogo ainda vem com uma variante que é a variante da sabotagem. O que funciona na variante da sabotagem é o seguinte, algumas cartas de personagem como essa daqui, elas têm esse símbolo aqui da granada, dinamite do lado. O que acontece? Quando tu baixa essa carta, tu pode baixar ela no território de um adversário. Essa carta, por exemplo, se tu usar ela, tu ganha cinco de dinheiros pra cada um desses símbolos aqui, nesses ícones de negócio ativos, e tu pode ganhar no máximo 15. Então, se eu tiver três desses ícones ativos aqui e baixar ela, eu ganhei 15. Por exemplo, esse aqui tem dois ícones. Se ele baixar, ele ganha 10. Mas tu pode baixar isso num jogador com essa variante da sabotagem. E o que acontece? O jogador perde esse dinheiro, vai pra reserva geral, então ele poderia perder até 15 dinheiros se tu baixar essa carta. Ó, tô te atacando. Esse jogador vai ganhar essa ficha aqui, que é a ficha de sabotagem, vamos dizer que ele fez no Peek Blinders, pra quê? Ele não pode ser mais o próximo alvo de uma sabotagem. Então, não pode acontecer de um jogador ser atacado duas vezes na sequência. Quando um outro jogador for atacado, essa ficha passa pra ele pra lembrar que ele foi atacado e não pode ser mais alvo da sabotagem na sequência. Bom, pessoal, essas então são as regras do Peek Blinders. Tem as habilidades das gangues, que eu não falei todas, estão no manual e no verso dele tem o resumo. E também tem o modo solo, que eu vou deixar pra um outro vídeo, vou tentar fazer um vídeo de modo solo, mas não prometo aqui que esse jogo exige bastante espaço na mesa. Espero que tenham gostado, até mais, valeu, aquele abraço.